Vitória da Conquista, essa placa está errada, 210 km não é Salvador 714, Vitória da Conquista daqui dá 120 km mais ou menos, não é 210 Chegando com mais um vídeo para vocês, pessoal, agora já na BR-116 BR-116 Vitória da Conquista, GQE e Salvador, siga em frente Hoje dia 14 de abril de 2023, 31 graus aqui na Divisa Alegre Aqui ainda é Minas Gerais, pessoal, não é balia não, é Minas Gerais Aqui tem pista de auxílio Alegre da Conquista, GQE e Salvador, siga em frente Era uma arrumadinha aqui, ó Isso aqui da última vez que eu passei aqui estava feio, viu? Última vez que eu passei aqui estava triste Amarelão aí, ó Última vez que eu passei aqui foi em Fevereiro É, em Fevereiro Eu ainda estava com o Vorvão KM23 da BR-116 A conhecida Rio Bahia Rodovia Santos Dumont Pessoal, vou deixar aqui, deixar uma pergunta para vocês aqui Responde para mim nos comentários aqui mesmo Teve uma vez que eu falei Já faz um tempo já Eu chamei essa rodovia aqui De BR-116 Rodovia Santos Dumont A conhecida Rio Bahia Né? Porque eu conheço ela E acredito eu que muitos dos motoristas também Conhecem ela como Rio Bahia É certo ou é errado? Porque teve um Uma pessoa que veio falar para mim Que era para me parar de falar Rio Bahia Que isso aqui não é Rio Bahia Isso daqui é rodovia 116 Santos Dumont Ela não é Rio Bahia Mas Eu conheço ela desde que eu conheço por gente Né? Eu me conheço por ajudante de motorista Há muito tempo atrás Eu conheço ela por Rio Bahia Olha o jacanezão bonito aí Então deixa aí nos comentários Se eu estou certo ou se eu estou errado Pode deixar aí, tá bom? Eu gosto de parar no Faizão, pessoal Hoje não vou parar no Faizão não Hoje eu vou trocar direto Hoje eu só vou parar A hora que chegar lá em Vitória da Conquista No Poço do São Marcos São 14 horas 43 minutos O Poço do Faizão está a 6 km daqui Apesar que o Poço do Faizão Está no meu rotograma de parada Mas se eu parar aqui no Poço do Faizão Limite de município Águas Vermelhas e Cachoeira do Pajéu Se eu parar aqui no Poço do Faizão Eu vou demorar aqui No mínimo uns 20 minutos Meia hora, né? Já vai me atrasar um pouco Então eu vou deixar para parar lá no Poço São Marcos Em Vitória da Conquista Que daí lá eu vejo Se eu continuo Ou se eu fico por lá mesmo Né? São cento e poucos quilômetros daqui até lá Vou chegar lá Já Bem tardezinha Faixa adicional Final a 300 metros Aqui tem faixa adicional Por isso que eu estou aqui, tá? Aqui não é acostamento Aqui tem faixa adicional Aqui tem faixa adicional Hum Transcrição Já começou a aparecer os Tombini BR-116 É a rota dos Tombini Já começou a aparecer Já logo de cara dois Vamos ver daqui até a divisa Quanto que a gente encontra, pessoal Vamos ver Aqui até a divisa Está pertinho a divisa Vamos ver quantos que a gente vai encontrar Já encontremos dois Como se diz Um na bota do outro Um na bota do outro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mais um, ó. Mais um aí, ó. DR-116, a Rota dos Tominhos. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu entrei no estado de Minas Gerais quarta-feira, dez horas da manhã. É. Rodei quarta-feira o resto do dia, quinta-feira o dia todo e hoje, pessoal. Dois dias e meio, quase, rodando no estado de Minas Gerais. Daqui a pouco a gente entra no estado de Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais é um estado muito grande, viu? Minas Gerais é um estado de Minas Gerais. O posto fazão, a viatura lá da polícia parada, o posto fazão da direita aqui. Minas Gerais é um estado de Minas Gerais. Minas Gerais. Enfim, deram uma arrumada Aqui Recapearam Só falta fazer a pintura agora Vai ficar show de bola Olha, mais dois tombinhos parados aqui Lá do Direito Já são cinco Já, hein? É Cinco tombinhos Cinco Carreta da tombine Tchau! 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 Então o Pedro comprou aqui também, tá arrumando já Arrumando, tá desmanchando, sei lá Arrumando, tá desmanchando, tá desmanchando, tá desmanchando Tá desmanchando, tá desmanchando Erga a mão de ser mentirosa 79 Tem que andar 75, pessoal É uma esticadinha de 79, pronto Limite de município, divisa alegre e águas vermelhas E aí Tá desmanchando, tá desmanchando 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 É pessoal, ontem rendeu, hoje não vai render Tá desmanchando, tá desmanchando Tá desmanchando, tá desmanchando Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um tombinho aqui, ó, parado. Tchau, tchau. Eles recapiaram a parte mais crítica, eles recapiaram. Ficou bom. Tchau, tchau. Aqui você tava passando com 20 por hora, mais ou menos. Agora já tô 75, ó. Tchau, tchau. 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 Tá quase chegando no final aqui do estado de Minas Gerais. 15 horas 3 minutos, pessoal. 15 e 3. Tchau, tchau. 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 Mais uma rede Dom Pedro aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.